Olá meus amores, tudo bem com vocês? Muito frio por aí, gente, o frio aqui não é desse mundo, aliás as pessoas falam assim, vocês reclamam demais, quando está frio é porque está frio, quando está calor é porque está calor. Eu sou uma dessas que reclamo, gente, mas por quê? Porque se vocês observarem, hoje está tudo ao extremo, ou um calor muito intenso, ou um frio muito intenso. Então, aquele dia gostoso, aquele dia ameno, que não é nem frio nem calor, a gente tem muito pouco. E esse é o ideal, esse é o que a gente gosta, mas durante o ano é muito pouco tempo que a gente tem de dia mais ameno. Ou está aquele calor lascado, que depois do almoço dá aquela moleza e não consegue fazer nada, ou então esse frio, né, que dá vontade de você ficar encolhido. Eu queria ter gravado, até eu estou já um pouco rouca do frio, gente, eu queria ter gravado nesses dois últimos dias, mas estava muito vento e o vento dá ruído na gravação, então eu não gravei. Mas eu vou falar para vocês sobre o maracujá. Gente, vocês já tiveram um maracujá assim na sua casa? Olha, eu vou mostrar outro aqui no pé. Olha, está vendo ele murchando, queijo de ação. Gente, pode acontecer em vários tamanhos. Eu até separei. Minha princesa acabou de pegar um. Traz aqui, Alice. Traz aqui. Traz aqui. É só o que me falta, você ficar apanhando maracujá. Sai daí. Gente, nossa mascote aqui, apanhou esse aqui. Ó, esse aqui já está apodrecendo. Mas eu quero mostrar para vocês, olha o tamanhinho desse que também já está com problema. Por que isso, gente? Porque muitas vezes, o que causa isso, sabe o que é? Percevejo do maracujá. E muitas vezes ele já vem na flor. E da flor ele já pega ele desde pequeno. Então o que ele faz? Ele fura, ele suga a seiva. E ali ele já deixa toxinas que já vão causar um apodrecimento. Essa murcha aqui, né? E o apodrecimento por dentro. Então, olha aqui quantos. Esses eu já apanhei uns 10. Mas, gente, por que eu estou mostrando? Porque isso não é uma praga, não é uma doença do pé. Tanto que, olha, maracujá saudável. Ali atrás tem bastante. Bom, gente, olha, saudável. Saudável. Então, é aonde o bicho pega. Aonde o percevejo pega. O percevejo, gente, ele é uma praga que ele tem de várias espécies. De várias cores, tamanhos. Eu gravei pra vocês, há dias atrás, o que eu vi na flor. Vamos lá dar uma olhadinha. Bom, gente, vou mostrar pra vocês um problema aqui do maracujá. Vocês estão vendo esse bicho aqui, ó? Ele vem na flor e já fura o maracujá de novo. De novo, de novinho. Aí, o que que acontece? O maracujá não se desenvolve. Ele fica murcho. Quer ver? Mostrar pra vocês. Olha, esse aqui já tá murchando. Eu já arranquei bastante. Vou mostrar pra vocês. Alguns já caem, né? Da flor, outros até tentam se desenvolver. Mas, olha. Tá vendo? Isso aqui, quem faz isso, é aquele bicho ali. Bom, gente, vocês devem ficar me perguntando qual que é a solução. Gente, olha, gente, infelizmente, assim, não tenho muitas boas notícias, né? Quem tem implantação grande, usa um veneno específico, que é regulamentado, né? E é próprio pra áreas grandes, né? Do cultivo do maracujá. Se for, olha, gente, sol, deixa eu virar aqui. Se for plantação pequena, plantação caseira, a saída, gente, é vocês capturarem mesmo. Não tem, assim, um agrotóxico, não. Não tem um inseticida caseiro que vai acabar com esse percevejo. Então, o melhor é você fazer uma catança do bicho. Eu montei iscas que capturam borboleta e pegou alguns percevejos. Então, a isca pra borboleta pode ajudar vocês. Aquelas que a gente faz com garrafa pet, com aroma de fruta, pra atrair o bicho. Atrair a mosca, atrair várias pragas. E, então, ela é uma saída ou, então, vocês passarem verificando e eliminando esses bichos. Esse percevejo, gente, ele ataca, não esse, uma outra variedade de percevejo, ataca o tomate. Porque tem percevejo cinza, tem percevejo vermelho, tem percevejo com a patinha ali colorida, tem percevejo verde de várias cores. Então, eles atacam o tomate, eles furam o tomate. Ele fura a abóbora, já quando tá também pequena. Ele fura o maracujá. Eu, dificilmente, eu conseguia maracujá doce. Eu consegui colher um ano porque eu fui ensacando. Ele não pegava muito no azedo, agora ele tá pegando aqui no azedo também. Ele fura o cachê, ele fura várias coisas. Então, gente, é uma praga meia chatinha e é bom ir sempre verificando. Então, se vocês verem que acontece isso aqui, é porque é o percevejo. Então, gente, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, porque, olha, tá desanimador o que o YouTube tá fazendo. Esses dias eu impulsionei, paguei pra impulsionar. E nem assim, gente, ele não divulgou nem até o mínimo que era pra ele ter divulgado. Então, eu conto com vocês pra compartilhar, pra dar um like, né? Assistir o vídeo todo. Tudo isso, gente, impulsiona pro YouTube mandar pra cima, né, das pesquisas e divulgar um pouco mais. E lembrando também que tem aqui o e-book pra vocês pegarem. Via do Bassão gratuito na descrição e o nosso querido Curso Mão na Terra. No Curso Mão na Terra eu vou detalhar mais sobre essa praga do maracujá. Um beijão a todos e até a próxima. Obrigado.